Um homem de 43 anos caiu quando transitava pela avenida Cônigo Ramiro Leite no Centro Comercial de Januária. O fato chamou a atenção de quem passava pelo local. Parte da via ficou lenta, a outra interditada para atender este homem que ficou caído com sangramento na cabeça. A polícia militar isolou a área e muita gente querendo saber o que houve. Depois de quase 30 minutos de espera, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e encontrou o homem consciente. Ofereceu os primeiros socorros e encaminhou para dentro da ambulância, imediatamente levado para o pronto atendimento municipal. Foi numa via bem movimentada da cidade, no entanto foi só uma pessoa que estava bastante bêbada e que caiu. Ao cair machucou a cabeça, saiu bastante sangue, os curiosos juntaram no local e a polícia militar compareceu mesmo para isolar o acidentado. E nós acionamos o resgate do caso, no caso, o Corpo de Bombeiros, que chegou no local e socorreu a vítima. Nenhum indício de briga, nenhuma arma encontrada, só mesmo a pessoa que bebeu além da conta e sofreu uma queda da própria altura e se machucou.